Costa, por que não perguntar pra você sobre este ser humano adorável que é o Alexandre de Moraes? Afinal, segundo os juristas constataram, o óbvio aqui não é nenhum desmerecimento a constatação dos juristas, mas sim ao fato do Alexandre de Moraes mais uma vez ter cometido ilegalidades e os juristas comprovarem isso. Os fatos, segundo eles, não são os mesmos, as pessoas são as mesmas. Então esse desmembramento aí pra que ele fique fingindo que vai continuar seguindo no rastro dessas pessoas também é um absurdo, uma ilegalidade, né Marcão? Boa tarde. É isso aí pessoal, tava um tempo já sem postar a Gazeta do Povo pra vocês, segunda-feira é pouca badalada, né? Ainda não temos muito assunto pra hoje, mas acho que os assuntos vão começar a esquentar ali pra agosto. E setembro, né? Que vai ter eleições pra prefeitos e vereadores falando em eleições. Tava vendo uma matéria que lá no México, né? Já foram mais de 30, passaram o Serol em mais de 30 candidatos. Se ninguém fizer nada aqui no Brasil, é o que eles querem, né? É, alguém tá por trás disso daí, querendo tá no controle, né? Ninguém é bobo pra não saber que existe algum interesse por trás de tudo isso. Não é coisas do acaso, só que a mídia acaba falando que é. Vamos lá assistir esse vídeo. Agora, é o eterno dia da marmota. Tem algo interessante aí que dá pra gente analisar, aproveitando o que a professora já falou muito bem, né? Sobre o sistema e sobre o Alexandre de Moraes e os fatos pretéritos, né? Os acontecimentos que antecederam essa situação nova que se coloca pra nós. E também tem uma autocrítica importante da gente fazer. Não é nem autocrítica, né? É uma crítica ao estado de coisas do pseudo-jornalismo e da imprensa militante. Primeiro, o que eu acho incrível é que o ditador, ele, no meio de todos os abusos, ele vai perdendo a mão. E até quando ele acerta, ele acerta errando, né? Porque tem uma quantidade absurda de decisões. Ele tem vários juízes auxiliares. Provavelmente ele falou pros juízes e desembargadores lá que são assistentes do Alexandre de Moraes. Ó, a regra é essa, ó. Caça! Eu acho que eles devem ter um mural lá no gabinete, assim, com a foto do Alain dos Santos. Eu tenho certeza que eles devem fazer um rastreamento com polícia federal, polícia secreta, o gabinete do ódio, que, na verdade, eles chamam de gabinete do amor, mas é o verdadeiro gabinete do ódio, tá lá. Tá dentro do gabinete do Xandão, tá dentro do TSE, tá em todos esses lugares. Só que daí, no meio dessa loucura toda, desse regime caótico de perseguição, você vê, por exemplo, uma situação que consolida ainda mais o que a gente tem falado. Você pega uma figura... É meio tristonha, né? É meio triste de você olhar hoje pro Reinaldo Azevedo. Você olha pra ele e você fala, poxa, até que ponto chega um ser humano, né? Até que nível de vassalagem... Aí você tenta contrapor isso com o interesse primário de pessoas que não têm fibra moral. Você fala, pô, pelo menos acho que muita grana ele deve ter levado pra fazer esse papel, que é mais do que patético, né? É mais do que um ser subserviente, rastejante, que tá ali, né? Esperando o quê? Um afago, uma migalha, um depósito em conta no exterior. A gente não sabe, mas a gente... Acho que dá pra farejar isso daí. E o comportamento você vê. Reinaldo Azevedo, é, esse negócio de impedimento é uma grande bobagem. E o Alexandre de Moraes, em seguida, se declara impedido, porém já tendo decidido sobre o caso. Você fala, é isso, é isso que a esquerda quer e gosta. É confusão, é insegurança, não ter marco constitucional, não ter um marco civilizacional. É cada um por si. Eles amam isso. E eu vou fazer um paralelo meio bizarro, mas eu acho interessante. Esse final de semana eu fui assistir Mad Max no cinema, o filme da continuação lá da Furiosa, que é, na verdade, o filme que antecede o Mad Max, que saiu agora do George Miller. E você tem lá um dos vilões, o principal vilão. Ele é um agente do caos. Ele tem lá o que move ele, mas é um cara que você vê que ele está preocupado em questões pessoais. Ali, ele tem a meta dele de conquistar mais espaços, mais coisas. Mas, ao mesmo tempo, você vê que falta coesão, falta coerência, porque esses caras só têm projeto de poder. Eles não têm consistência. E é aí que eles erram. Quando você tem um tirano maluco no Supremo Tribunal Federal, que só tem pessoas em volta dele, que elogiam, e ele começa a fazer muita coisa que ele sequer tem controle a respeito, ele começa a errar. E é por isso que eu acho fundamental denunciar esse cara todos os dias pelo que ele é. É por isso que é importante que a sociedade brasileira aumente o custo do Alexandre de Moraes para o sistema. O custo do Alexandre de Moraes tem que ficar alto demais para o próprio sistema querer removê-lo de lá. E esse... A gente só consegue pressionar, só consegue transformá-lo numa persona não grata do sistema se a gente mobilizar as ruas contra o tirano, o togado contra esse cara. Pensando também numa premissa muito maior de reforma do sistema. Porque se ele chegou lá e conseguiu fazer tudo o que ele fez, é porque o sistema não tem freios. O Supremo está desenfreado com poder ilimitado. Podemos chamar de poder absoluto. E poder absoluto é caos. É caos, é desordem, é insegurança jurídica. Você fica preso a todas as vicissitudes e idiosincrasias desse doido. E daí, quando ele... Eu até brinquei, né? Acerta errando. Ele já errou antes. Mas não é erro, é abuso. Por isso que eu falei da decisão anterior do... Do juiz, lá de Maringá, da primeira vara da Justiça Federal de Maringá, que decidiu falar, cometeu erro. Quem paga o erro é a União. E quem paga pelo abuso? Ou... Vamos até usar a expressão eufemística erro. Quantos erros são necessários para configurar abuso sistemático? Quantos erros? O próprio Alexandre de Moraes tem matérias, da Gazeta, da Oeste. O próprio Alexandre de Moraes admite erro. Vários erros nesses julgamentos. O Clériston foi um erro ou foi abuso? E a dona Jupira, que não tem duplo grau de jurisdição, e todo mundo que está sendo julgado no Supremo? E esse pessoal que não tem foro por prerrogativa de função? Que está lá? Não, porque ele conectou o comentário, que o comentário que estava no post fala de reforma e fala mal do Supremo. Então, se a gente não quiser viver até o último dia da nossa vida, se a gente não quiser viver falando o nome do Alexandre de Moraes, a gente precisa fazer algo que ainda não foi feito para, pelo menos, testar se existe uma resposta do sistema para um clamor popular que tem o nome dele na cabeça. Qualquer outra forma de expectativa, e veja aqui, eu não acho que a gente possa confirmar cenários, não dá para confirmar absolutamente nada. O que a gente não pode é confiar no xadrez 4D da Tereza Cristina, que está elogiando a nova presidente de extrema esquerda do México. Veja, eu não tenho problema nenhum em termos de pessoas que se elegeram com o Bolsonaro e com a pauta da direita conservadora, eu não tenho problema nenhum de meio de campo, de conversar com todo mundo, de falar com todo mundo, eu sou super a favor disso. Aliás, eu gostaria de fazer isso. Se eu puder, eu entrevisto o José Dirceu, se eu puder, eu entrevisto o Lula. Não vai ser uma entrevista de lambedor de bota. Mas entrevisto, falo, quero debater. Por que não? É que eles não vão querer debater comigo. Mas existe uma questão aí de total divórcio da realidade de muita gente que está olhando para esse cenário todo e falando o medo justifica a inação e o estado inercial em que nós estamos. Logo, quem fizer algo vai se colocar numa linha de frente desnecessária. Só que esse tipo de raciocínio esquece completamente que tem gente presa, tem gente sequestrada e que cada um de nós que sabe da realidade jurídica, institucional, supremocrática do nosso país, sabe que está todo mundo se autocensurando. Esse medinho aí é pior até do que a autocensura no discurso. É uma autocensura na ação. Ir para um lugar, se manifestar contra o Alexandre de Moraes, para mim, hoje, nada mais importante e nada mais premente do que isso. Por isso que eu acho que se a gente não quiser passar... todos os próximos dias das nossas vidas, e a prova disso está nas pautas do Sem Rodeios, nas pautas de todos os programas que vocês assistem, da Oeste, o Supremo não quer sair do noticiário. O Supremo não quer sair dessa posição de pautar a imprensa. Ele quer pautar mais e mais. É o povo brasileiro que tem que botar um freio no Supremo por meio da sua força, como disse a professora Paula Marisa. O poder vem do povo. Ele pode estar no Senado Federal se o povo pressionar cada um dos senadores para fazer o que tem que ser feito. mas eu não acredito em jogar xadrez 4D enquanto a gente não usou o canhão que existe do nosso lado, que é o povo brasileiro, e que eu tenho certeza que, do lado da oposição, do lado dos conservadores, das pessoas que se consideram de direita ou defendem esses princípios que a gente defende aqui, eu duvido que, com o povo na rua, esse centrão que é medroso e que adora elogiar extrema-esquerda, petista, Carmen Lúcia, essa galera podem ter certeza que, na hora que eles olharem para vocês com faixa fora Alexandre de Moraes, impeachment do Alexandre de Moraes, essa galera é que pode acordar. E é pelo menos com isso que eu conto. Se a gente despertar um ou outro ao longo dos próximos meses, já é uma baita vitória. E a gente tem que continuar trabalhando para isso. Se não, coloca aí na... Coloca no seu alarme aí do seu relógio, Guilherme. O Alexandre de Moraes se aposenta daqui a 20 anos. Vamos esperar até lá. Para surgir o próximo tirano. É isso aí. É por isso que a gente sempre reforça a necessidade do povo nas ruas. Aqui, é claro, assinando... É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa aquele like. que se ainda não é inscrito, dá essa moral para a gente. Já se inscreva no canal e deixa aí o seu comentário. O que esperar do nosso país, né? E teve essa parada, Gai, em São Paulo, né? Vou falar Gai para não falar. que incentiva crianças. Cara, os caras estão tentando fazer a mente das crianças. A maioria aí, vocês podem ter certeza que são esses seres humanos, para não falar outra coisa, que adotaram, né? essas crianças e estão querendo aí colocar algo na mente dessas crianças. Porque dificilmente a gente vai ver uma criança, criança, mãe de criança. E tem esse tipo de ideologia, né? Muito difícil. Caridade. Elas não sabem o que elas estão fazendo aí. Não sabem. Elas não sabem. Crianças sabem brincar. O que eu sei que uma criança sabe é brincar. Essas crianças estão sendo expostas aí, né? Elas não podiam não podiam ficar lá na manifestação, né? Porque o conselho foi lá e tal. Mas aí elas podem. Está entendendo? A distorção de valores que o país está tendo é um negócio absurdo. É surreal o nível de distorção, né? Infelizmente é o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? É um processo para mim isso é nada mais nada menos do que um processo de emburrecimento da população. Ninguém tira isso da minha cabeça. Processo de emburrecimento da população para gerar aquelas minorias que podem ser acolhidas por algum discurso, né? Geralmente esses discursos aí acabam trazendo essas pessoas para o lado deles porque são pessoas que estão mentalmente fragilizadas. É o que acontece em um certo lugar aí que as pessoas levam chave do carro, chave da casa, né? Vocês vão entender aí isso acontece se não é de hoje. Estava olhando também hoje um vídeo da Daniela Lima falando a fonte dela, né? Arranquei do ministro cabeça rachada apada. É, então as fontes ele já manda direto, né? Eu acho que isso aí não surpreende ninguém. A gente já sabia que a fonte dela era essa mas ela acabou deixando escapar deixando vazar a sua fonte conversei com o ministro fulano de tal cabeça rachada e ele me disse x, y e z então tá aí, né? Sabemos já pela boca dela quem é a fonte quando ela solta aquelas coisas de primeira mão, né? E de onde vem as inspirações como a cauda longa, né? Presta atenção em mim não sei o que não sei o que de cauda longa ai, pai amado olha esse povo aí mesmo porque não sei o que a cauda